Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Vamos caçar aí o Volvidon, né? Pra quem sabe aí, o meu personagem que usa online, a armadura dele, eu levei ela até o High Rank, né? Mas aqui como eu tô fazendo esse sistema de fazer a armadura de todos os monstros, pelo menos o Rank, né? Eu vou estar com a armadura dele aí também no próximo episódio, né? A armadura que pra quem já acompanha aí já tá bem familiarizado, né? Peraí, deixa eu só dar uma atualizada nos itens. Tá, beleza. Vamos lá. Bom, galera, eu vou deixar vocês aqui com o Shuriken girando e a apresentação do Volvidon. Daqui a pouco eu tô de volta. Bom, galera, eu vou deixar vocês aqui. Bom, galera, eu vou deixar vocês aqui. Tá aí, galera. Isso aí é a bola de canhão Vubra. A gente tá num mapa novo aqui, né? Eu tive que editar ali a... Vou ter que editar a abertura, né? Porque eu não coloquei e eu acredito que eu não fiz nenhuma missão ainda nesse mapa, né? De qualquer forma, aí pra vocês que estão assistindo a série vai ter aí a apresentação do mapa, né? Sempre. Se eu perceber que eu não fiz a missão ainda no mapa, eu com certeza vou trazer a apresentação aí do mapa. Então vamos lá, galera. Ele tá pra esse lado aqui. Deixa eu pegar isso aqui pra me ajudar. Vamos atrás ali do Volvidon. Eu costumo chamar ele de Envolvidão, né? Aqui tem um negócio de estamina também. Mas eu já tô com um, né? Então não precisa ficar gastando à toa. Opa, ele já tá aqui já, ó. Vamos lá. Eu quero ver Poison. Beleza. Trombei golpe com ele. Trombei golpe e saindo à vantagem. É, quando ele tá abaixado ele fica tão baixo, até por causa da inclinação, que a gente quase não consegue acertar ali. Isso. Vamos ao counter. Agora eu tô um pouquinho mais familiarizado com a lança, né? Tá, só pra eu falar, eu errei. Aí eu fui com muita sede no pote, né? Então vamos com calma. Eu fui com muita vontade ali, acabei. Deixa ele pular aí. Beleza. Enquanto ele focou, eu já aproveitei pra afiar a lâmina aqui, né? Deixa eu já pegar esses itens aqui. Tá, eu sabia que ele não ia dar certo, né? Mas mesmo assim eu insisti. Errei o lado. Vamos lá. Eu vi que eu vou ter que ficar um pouquinho mais esperto, né? Tô subestimando o movidão. Não, não bateu. Olha, ele tá pegando. Na verdade ele tá me atacando. Ó, opa. Não, não chega aqui não, né? Ele tá esperto. Ele tá atacando nos pontos quando eu... Tá tomando essa hora. Vamos lá. Hum. Agora eu acertei, eu só não tô acertando um lado, né? Sem querer isso aqui. O que ele tá fazendo? Beleza. Aqui eu vou ter que bater pra baixo mesmo, porque eu tô na parte de cima da ladeira. Eu tô com a fiação amarela. A fiação amarela é a pior que tem. Um quesito de dano, né? Claro que tem... Abaixo dela é pior, né? Mas... Como ela é uma fiação muito grande, não é muito bom ficar nela. Infelizmente, nessa... Lança aqui, eu não tenho muita fiação... É, verde, né? Então eu tenho que contar aí com a amarela. Eu tenho bem pouquinha verde ali, ó. E a gente espera aí a chance pra ele sair fora pra poder afiar, né? Vamos lá. Tá ali a... A bola de canhão ali, ó. Nossa! Olha um Remobra. Olha o bicho da lança ali, ó, pessoal. Eu fiz a lança dele, ó. É justamente aquele que tá tentando me tacar poison lá dentro. Nossa, pegou de counter. Vamos lá. Ó, tem uma asa de Remobra ali que eu tô vendo a sombra. Beleza, agora eu pegou o counter. Beleza. Vou bater aqui mais nas costas dele. Ó, o que eu quero ver é aquilo ali, ó. Eu quero ver a... A boca dele roxa, porque significa que o poison tá fazendo efeito, né? Como a arma não tem muito dano, pelo menos o dano que a gente dá tem que misturar junto com o dano de poison, né? Então, o máximo possível que eu deixar ele com o poison ali no corpo dele é luto pra mim, né? Tá morrendo já. Vamos lá. Haha! Eu acho muito legal aqui que no Ryze, os monstros, eles ficam mancando, né? Aí eles vão mancando devagarinho e de repente ele escorre do nada. Ó lá. Lá vai o ouvidão. Você pode ver que a lança, ela pode não ter um dano tipo 100 de dano, mas o poison já ajuda bastante, né? No dano. Então ele complementa aí o dano. De novo. Deja vu. Vamos pegar isso aqui, vai. Vamos atrás dele assim mesmo. Deja vu! Eu já estive em este lugar antes de eu ir nas ruas. Haha! Oh, meu doguinho grudou nele. Acabou pra o ouvidão agora. Hahaha! Olha, ele tentou virar um soco em mim ali. Mas não foi o suficiente, né? Cara, eu gosto muito dessa lança. Pra quem já acompanhou ali a minha série do Monstro de Freedom United, eu usei a evolução dessa lança lá no Freedom United mesmo pra poder caçar um dos bichos mais difíceis do jogo, né? Que é o Diabolos Demon King. E aqui eu estou usando ela pra caçar uma bola de canhão. Haha, o bovidão. Mas tá aí, galera. Deu certo a caçada. Loucinha muito bacana. Com certeza eu vou estar upando ela pra usar aí em alguma peste de Hig Rank. Opa! Acorda aí! Esse bicho aqui, ele tem uma armadura muito boa pra... acho que é pra bolsa, eu não tô enganado. Mas o Renobos, ele tem uma armadura bem feia, mas ela é bem bacana pra algumas utilidades, né? Então eu vou tacarvando um pouquinho aqui os Renobos também. E também já completou ali a opcional de caçar moço pequeno, né? Tá aí, galera. Quest bem tranquila, entre aspas, né? Eu já tô ficando um pouco mais afiado com a lança. Vocês viram que na primeira vez que eu fui aí eu não tava muito bom com os counters, né? Mas depois que você vai treinando bastante, vai estudando e conhecendo aí um pouquinho do monstro também, fica bacana. Ai, caramba! Era pra eu salvar a tela de fundo que ficou bem bacana. Perdi de salvar a tela de fundo. É, foi bem rápida essa caçada, né? Tô vendo aqui o tempo de gravação, né? Opa! Pancada! O Frenesi voltou! Como assim, mano? E como esperado, aquela carranca tosca do Magnamalo tava no meio da horda. Felizmente, o dispositivo do Ramon, né? O afastou do Frenesi e o mandou por uma passagem secreta para as ruínas do templo. Pancada! Essa é a nossa chance. Aceite a missão urgente da Rinoa e acabe com aquele demônio de uma vez por todas. Pelos aldeões e por Kamura. Buá, ha, 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 ha! Tá aí, galera! Tá liberado pra gente poder caçar aí o Magnamalo, né? Mas a gente não vai agora porque tem quests ali faltando, né? A gente vai ter que zerar elas primeiro. Finalmente chegou! Já contávamos com isso. Acabei de receber uma missão urgente para caçar o Magnamalo. Todos na aldeia vão enfrentar o Frenesi. Vamos garantir que nada te atrapalhe. Esteja onde estiver em frente ao monstro que for, o espírito de Kamura estará com você sempre. Ufa! Toda essa conversa séria me deixou com a barriga roncando. quando tudo isso acabar vamos comemorar com uma pilha de dangos de coelho. Tô salivando só de pensar. Aí foi o que eu concluí lá, né, galera? Ele fica como missão urgente. Porém, como nós ainda temos missões aqui, se for missões de caçada eu vou estar completando elas aqui primeiro. Ok? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado da caçada aí ao Volvidon. Nos vemos aí no próximo episódio. Estarei com a armadura do Volvidon. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui e sai da frente, cachorro. Falou! Fui!